É decidir fazer um curso para valer. Está certo? Então imagine, se a pessoa ficou quatro anos aqui estudando para o concurso do Auditor da Receita Federal. Ele é empregado, trabalhador, se ele parou de trabalhar, não é mais, né? Ele não é empresário, ele não é individual, portanto ele não é obrigado a contribuir. Mas ele não quer perder esses quatro anos de contribuição, então nesse caso ele vai ter que contribuir facultativamente, ele é contribuinte facultativo, está vendo aí? Então ele entra aqui nos demais segurados, ele passa a ser segurado facultativamente, correto? É ele, quem mais? A pessoa que está desempregada, infelizmente, né? A pessoa do lar que está administrando a família, né? Assumindo o encargo mais difícil do mundo, né? E ele não é, essa pessoa não é trabalhadora, no contexto de contribuinte obrigatório, nem empregadora e nem contribuinte individual, então não quer perder esse prazo, então contribui facultativamente. Correto aí? A gente tem um tempo que contribui anteriormente, se ele ficar em pé, não é? Anteriormente como assim? Trabalhou cinco anos, depois de empregada é. Não, a pergunta... É, a pergunta da colega... Tá, a pergunta da colega é interessante, fazer o pessoal lá do vídeo entender também, né? Então a pessoa trabalhou 15 anos, aí de repente parou para estudar para o concurso 4 anos, e não contribuiu durante 4 anos, né? Esse período de 15 anos que ele contribuiu perde? Não, esse período está mantido, isso aí já é um direito adquirido que será computado com certeza na hora lá da sua aposentadoria. Você vai perder esses 4 anos apenas na contagem. Tá ok? Apenas vai ter um cabelinho a mais, branquinho na hora da aposentadoria, porque perdeu 4 anos lá no passado. Certo aí? Muito bem. E lembre-se que a lei não espera quem dorme, né? Então, a atitude previdenciária, principalmente é uma coisa que a pessoa tem que estar o tempo todo falando. antes de tomar uma cervejinha, antes de gastar dinheiro com isso ou aquilo, tem que dar uma olhadinha. Eu estou contribuindo? Porque se eu não estou contribuindo, eu estou perdendo o meu prazo, ó. Intertício. Tá? Pois não. Professor, então contribuiu 10 anos, está garantido. Deixou de pagar 4 anos, então perdi 4 anos. Eu vou pagar porque é direito, mas assim, a mim eu perdi. A pergunta da colega, né, acrescenta da outra, que diz o seguinte, ó, a pessoa contribuiu, digamos, 10 ou 15 anos. Aí parou 4 anos, né, e voltou a contribuir. Tá bom. Esses 4 anos que a pessoa não contribuiu, ela está devendo? Depende. Se ela estava na condição de contribuinte obrigatório, o valor é devido, só vai perder o prazo, porque perdeu o intertício. Certo aí? Mas a contribuição é obrigatória. Se você não paga, vai para a dívida ativa. Certo? Então quem é contribuinte obrigatório e não paga, está sujeito à dívida ativa, inclusive. Tá? Agora, se ele é facultativo, não. Se vai perder o prazo e nem está obrigado a contribuir. não perde nada. Tá ok? Muito bem. E aí, então, né, observe que antes da gente evoluir aqui nessa parte, vamos só demonstrar que o patrão empregado tem que contribuir. Quer ver? Está aqui. Essa parte aqui não diz que sobre a folha de salário, folha de honorário, folha de prolabórdia, não tem que pagar INSS patronal? Vamos ver como é que isso funciona. Porque essa parte da Constituição foi regulamentada pela Lei 8.212, que diz, olha, os que estão aqui são todos contribuintes obrigatórios. Quem? Né? A empresa, o empregador, tá? O urbano, rural e doméstico. Então, se você tem uma empresa, né, tem que contribuir. Se você é patrão de um empregado doméstico, tem que contribuir. Né? E o trabalhador, o empregado também tem que contribuir, o urbano, rural e doméstico. E se a empresa contrata um autônomo, né, o autônomo é segurado, tem que contribuir. E a empresa que contratou esse autônomo para o direito previdenciário, ele é patrão também. Tem que contribuir INSS patronal. E o empresário, quem é empresário? Né? Você que fez meu curso de contabilidade básica, tem um momento lá que eu ensino direito empresarial, não é isso? Três aulas de direito empresarial. Então, quem é empresário? O empresário é aquele que assina e responde pelos atos da entidade. Certo? Então, a antiga firma individual, que hoje é chamada de empresário individual, o próprio, que é o titular. Certo? Da sociedade limitada, a empresária é o administrador, que pode ser sócio ou não sócio. Está lembrado? E, no caso da sociedade anônima, os membros do conselho de administração e diretoria. Certo? Esse é o empresário. Então, aquele empresário ali é segurado, ele vai se aposentar, então ele tem que contribuir. e quem paga ele também tem que contribuir, que é o INSS patronal. Vamos demonstrar essa contribuição completa aqui para você. Está aqui. Aqui está a empresa, que certamente vai ter que pagar o INSS patronal, não é isso? E aqui está o empregado, aqui está o autônomo, e aqui está o empresário. Certo? Veja, digamos que contratou um empregado com salário de mil reais. Certo? Salário de mil reais. Não vou trabalhar com a alíquota certa ainda não, vou só dizer o seguinte, como esse empregado é segurado da Previdência Social, ele tem que contribuir, não tem? Imaginem se funcionasse da seguinte forma, a empresa pagasse o salário dele de mil, e ele, empregado, calculasse seu INSS e recolhesse. Né? Poderia ser assim. Mas, será que as pessoas têm tempo de estar calculando o INSS para pagar? Né? E claro que essas pessoas deixariam de pagar. Por isso, o legislador diz, bom, é mais fácil então usar uma inteligência tributária aqui. como? O empregado, o segurado é o contribuinte, mas entre o contribuinte e o INSS, no intermediário está aqui a empresa. Então, eu vou considerar a empresa como o contribuinte responsável de descontar esse INSS do trabalhador e recolher aqui para o INSS. E pague ao trabalhador apenas o líquido. De qualquer forma, do caixa da empresa vão sair mil. Quer ver? Vai sair 900 recolhendo para o INSS, e mais 100 que vai pagar o trabalhador. Então, despesa da empresa é mil. Correto aí? Só que, veja, nesse caso aí, a empresa vai recolher a parte do empregado que ela descontou. Mas, a empresa, como empregadora, patroa, ela não tem que contribuir também? Ah, então, veja, 20% desse valor do salário é o INSS patronal. Então, a empresa calcula sobre o salário 20% e tem que recolher o INSS. Então, esse empregado está custando para a empresa, saindo do caixa da empresa, além daqueles mil reais, mais quanto? 200. Então, esse empregado custa para a empresa 1.200. Certo? Aí, a empresa conta para todo mundo o seguinte, eu tenho um empregado que paga o salário de mil reais, portanto, eu tenho uma despesa com o pessoal de mil, e ainda tenho um encargo social de 200. Por que encargo social? É para financiar a seguridade social. Correto aí? Então, eu tenho um encargo com o pessoal de mil, e um encargo social de 200. Correto? Aí, você, mas como é que paga isso? Está aqui. No final do mês, a empresa preenche a guia da previdência social. Pega o INSS do segurado daquilo que foi descontado, está vendo? 100. E incluo o INSS patronal, de quanto? 200. O total de 300, eu devo levar ao banco e recolher. E o banco vai repassar esse valor ao INSS. Correto aí? Só que a empresa contrata como trabalhador, não é só o empregado. Ele contrata um autônomo também. Então, vamos supor que tem aqui esse autônomo de mil reais. dá o mesmo raciocínio. A empresa poderia pagar ao autônomo mil reais e ele calcular se é o INSS e recolher. Mas o governo sabe que isso é um risco, então faz o quê? Quem contratar o empregado, quem contratar o autônomo, que é o caso da empresa, deve descontar o INSS dele, não é isso? E o quê? Recolher a previdência e pagar ele apenas o líquido. Certo? Só que a empresa que contratou ele é considerado patroa, que vai ter que pagar o quê? 20% de INSS patroa. Não. Então, mais 200. Então, 200, a empresa vai o quê? Pagar a previdência. Ah, então nessa guia, veja, se eu tive empregado e autônomo, quanto que é a parte do segurado? Segurado e empregado, 100, segurado e autônomo, 100, total? 200. Quanto que é a parte patronal? 200. Mais 200, total? 400. Ah, então tem que levar ao banco, 600 reais e recolher para o INSS. Certo? Só que toda empresa tem que ter um empresário no mínimo. Então, tem a folha de prolabore. Pagou mil de prolabore. Ah, aqui é 900. Pagou mil de prolabore. Desconta-se dele INSS, digamos, de 100 e paga ele apenas o líquido de 900. Descontou, vai ter que recolher o INSS. E 20% desse valor, 20% desse valor é o INSS, o quê? Patronal. Patronal. Que vai ter que recolher a Previdência Social, ó. Mas como é que eu recolho? Assim. É uma só GPS, uma só guia da Previdência. Então, aqui eu vou incluir todos os INSS de segurado. Segurado é quem vai se aposentar. É o empregado, é o autônomo e é o empresário. Então, descontamos deles quanto? 100, mais 100, mais 100, total? 300. Certo aí? E essas pessoas físicas que a empresa contratou, gerou o encargo social de INSS patronal. Quanto? 200, mais 200, mais 200, total? 600. Então, ah, vai precisar de mais de um salário nenhum de levar ao banco e pagar, ó. Certo aí? Então, esse é o INSS sobre a Folha, né? Que a Constituição determina. contratou pessoa física, você tem que pagar INSS. Certo? Aí, pessoal, preste bem atenção como é histórico e é interessante. Lá na década de 70, ainda, por volta ali de 78, 79, surgiu, né? Surgiu um cara da voz grossa, sem um dedo, né? Que é como o quê? Né? Um grande sindicalista, metalúrgico, o Lula. Certo? E, né? Ele paralisava o Brasil com as greves, né? E, com isso, a lei das greves evoluiu, os sindicatos cresceram no país, né? E, depois, então, despontou essa figura como um grande político. Foi deputado, né? E aí, quando, né, leram a Constituição para ele, né? Quando leram a Constituição para ele, ele falou, que absurdo! Quer dizer, então, que se contrata uma pessoa, tem que pagar porque contratou? Essa Constituição aqui, é contra emprego, tem que mudar isso. Ah, o dia que eu for presidente, eu quero mudar, em vez de onerar as contratações, eu quero que onere as receitas das empresas. Certo aí? E aí, veja que, era uma bandeira que ele chegou a defender isso. Isso já na Constituição antiga, que tributava a INSS sobre a receita. Certo aí? E aí, ele teve essa oportunidade, ele virou presidente. Quando é que ele assumiu a presidência? 2002, foi eleição. Ele assumiu em 2003. Em 2004, já era o segundo governo dele, não é isso? Ainda no primeiro semestre, ele aprovou a Emenda Constitucional 41, que diz o quê? Que o poder executivo, gradativamente, deve alterar a contribuição patronal, que em vez de incidir sobre a folha de pagamentos, que passem a incidir sobre a receita, como já prevê a Emenda 20, que alterou a linha B, dizendo que não é só o faturamento, é receita também. Conclusão, né? Ele fez uma reforma na Previdência e na parte constitucional. Certo? Agora, uma coisa é certa, você ser oposição é uma coisa e ser situação é outra. E aí, veja, ele alterou a Constituição, mas não regulamentou. Se alterou e não regulamentou, então não deu, não teve efeito final. Certo? Nem na primeira, nem na segunda gestão dele. Aí eu te lanço uma pergunta a você. O fato de o governo Lula não ter regulamentado a Constituição foi um ato um ato competente ou incompetente? O que você faria se estivesse no lugar do Lula? Você regulamentaria ou não? Ela disse que não. E o resto? Porra, uma sala de 100 alunos aqui ninguém vai dizer. Mas então, olha só, né? De fato, né? Foi sim uma atitude adulta. Né? Como assim? Raciocine comigo. O empregado consegue sonegar seu INSS? Não, porque já vem descontado, não é isso? Pronto. Então, se o empregado não consegue sonegar, o patrão também não, porque a base é a mesma. Então, contribuição sobre a folha é uma arrecadação líquida e certa. Se o governo quer mais arrecadação, deve fazer com que a economia gere mais emprego. Concorda aí? Tá bom. Agora, contribuição sobre a receita. Alguém aqui hoje tomou algum refrigerante? Tomou. Pediu nota fiscal do refrigerante? Tá vendo? Não pediu nota fiscal do refrigerante. Ah, ganhou de presente. Né? Então, veja bem, quem toma um refrigerante e pede a nota, quer nada, ele quer matar a sede. Né? Quem, né, compra um maço de cigarro, ele pede a nota? Que nada, ele quer logo se matar. Enfim, né, enfim, enfim, se você está vendo que, né, nota fiscal é igual aquele filho abandonado. Né? Porque, se você tem filho, lembre-se que, né, é, filho e imposto é a mesma coisa. Como assim? Se você não fiscalizá-lo, ele vai para o caminho errado. Né? Muito bem, o que eu quero dizer aqui? Né? Que, é, se o governo Lula, que alterou a Constituição, que já é um grande avanço, regulamentasse naquela oportunidade, o que que acontece? Poderia ter uma queda na arrecadação brusca, porque receita é algo improvável. Porque o governante brasileiro ainda não tem um controle total das receitas das pessoas, das pessoas, e das empresas. Agora sim, a partir de 2008, foi implementado no Brasil o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que tem na sua plataforma o primeiro item mais importante, que é a nota fiscal eletrônica. O que que é? Primeiro, estimular as pessoas a pedirem nota fiscal. Segundo, né, trazer todo mundo para o Big Brother, sobre controle fiscal. Então se você vai fazer uma comprinha hoje, o caixa pergunta, é com ou sem CPF? Aí você, com CPF. Né? Por quê? Porque você quer uma parte daquele tributo que você está pagando para bater do seu IPTU e IPVA, não é isso? Muito bem, só que você agora passou a ser um filho controlado. Como assim? O SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, está conhecendo você, e está sabendo quanto você gasta. Né? E, mais adiante, vai dizer, olha, daqui por diante eu não vou mais te dar esse benefício, não. E você vai continuar pedindo nota fiscal, porque se você não pedir, né, você vai pagar imposto sobre o que você não pediu de nota fiscal, porque eu já sei quanto você gasta. Né? E o governo vai acabar com a declaração de imposto de dinheiro da pessoa física e vai passar a controlar a pessoa física já mandando a guia para pagamento. Pelo menos, o projeto visa isso. Então, conclusão, o que que acontece? Com todo esse, né, emaranhato de controle, o governo começou a ter controle sobre as receitas das empresas. Cada dia mais, o que? Obrigando empresas a estarem na nota fiscal eletrônica. Certo? Então, a funcionalidade da empresa, né, fica atrelada à emissão de nota fiscal eletrônica. Quando a empresa emite a nota fiscal eletrônica, ele já vai para o consumidor, lá para o e-mail dele, e automaticamente já informou o governo da Receita Federal no sistema público de produção digital. Bom, então, essas empresas que estão emitindo nota fiscal eletrônica, não estão tendo como só negar. Então, essas empresas aí, o governo já pode mudar o INSS e, em vez de incidir sobre contratação, passar a incidir sobre o quê? A receita, olha. o INSS patronal incidindo sobre a receita. Então, conclusão, não dava para no governo Lula regulamentar isso porque ainda não tínhamos SPED. Agora, no governo Dilma já dá. Por isso, é que, em 2011, foi promulgada a lei 12.546, que diz o quê? Que daqui por diante, gradativamente, vamos mudando a contribuição do INSS. Em vez de incidir sobre contratações, vamos passar a incidir sobre a receita. Então, INSS sobre a receita tem como objetivo desonerar o quê? A folha. Deu para entender o que é desonerar a folha? Tá bom. Então, aí você diz, mas quais empresas? Aquelas que o governo não vai inserindo como, ah, você está obrigado agora. Agora, setor hoteleiro, você está obrigado. Agora, construção civil, você está obrigado. Certo aí? E assim, várias empresas passaram a ser obrigadas a contribuir o INSS sobre a receita. O que é que eu disse, pessoal? Vários segmentos da economia, empresas de segmentos da economia, passaram a estar obrigadas a recolher o INSS sobre a receita. E não mais sobre folha de pagamento. Certo aí? Então, ela sai desta aqui e vai para aquela. Esta aqui funciona assim, ó. Do mesmo forma, no final do mês apuro para recolher até o dia 20 do mês seguinte, tá vendo? Só que o cálculo é assim, eu pego a receita bruta, que é a receita da atividade fim. Então, não vão entrar todas as receitas. se ela vende mercadoria, somar a nota fiscal de venda de mercadoria. Se ela presta serviço, somar a nota fiscal de serviço. Aqui não vão entrar receita de aplicações financeiras, descontos obtidos, juros cobrados, receita de aluguel, nada disso. Só o da atividade fim. Certo? E aí, aplica-se a alíquota de 1% para algumas atividades e a alíquota de 2% para outras atividades previstas no artigo 7º e artigo 8º da lei 12.246 de 2011. Certo? E aí, veja, encontrado esse INSS, é só preencher o DARF. Opa! Então, o INSS sobre a receita recolhe-se por meio do DARF e não pela GPS. certo? E aí, recolhe isso aqui onde? Ao banco, até o dia 20 do mês seguinte e o banco vai repassar ao INSS. Aí eu pergunto, quem está no INSS sobre a receita, tem que recolher GPS ou não? Quem está no INSS sobre a receita, tem que recolher GPS? Sim ou não? Sim ou não? Sai da frente? Sim. Está aqui. Estava na frente aqui só para você não colar. tem que recolher. Mas recolher o quê? Se já está recolhendo INSS sobre... Só que veja, na GPS você não recolhe INSS... Ah, sacou, né? Então veja bem, na GPS você não recolhe INSS de segurado, mas INSS patronal? O patronal é que você passa a não estar mais obrigado. Né? Então, patronal você não está mais obrigado, ó. Que o patronal você já recolheu. Agora, aquilo que você descontou de empregado, porque o empregado continua segurado. Isso aí você tem que recolher na GPS, ó. Esses 300 reais aqui, você fica desonerado de quê? Da parte patronal sobre a folha. Mas, né? Está obrigado a recolher o INSS de segurado. Esses 300 reais aqui, tem que ser recolhido junto ao banco até o dia 20 e o INSS recebe do banco. Entendido aí? Então, quem foi para a desoneração da folha tem que recolher DARF e GPS. No DARF INSS patronal e na GPS o quê? O INSS de segurados. Lembre-se, o termo certo é segurado. Essas pessoas são seguradas da Previdência Social para terem benefícios futuros de aposentadoria e etc. correto aí? Antes da gente voltar aqui para falar um pouquinho de aposentadoria, quero que você entenda aqui o seguinte, a alíquota aqui criada de 1% e 2%, as empresas estavam realmente muito felizes porque o que elas estavam pagando aqui estava, na maioria das empresas, menor do que ela pagava ali. Certo? Aí, neste ano de 2015, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, assumiu e vocês já sabem que lá em janeiro, quando ele assumiu, ele diz, olha, o fato de ter mudado do INSS sobre a Folha para a desoneração aqui, INSS sobre a Receita, o Brasil, o Brasil...